Invasões sempre foram um problema grave em Manaus. A cidade cresceu desordenadamente sob o olhar complacente de vários governadores e prefeitos. Mas como tudo que é ruim sempre tende a piorar, quando não tomamos a atitude correta, as áreas invadidas saíram do campo da assistência social para o da polícia. E não foi de uma hora para outra. Há pelo menos 15 anos, o titular da Vara do Meio Ambiente, Adalberto Carinha Antônio, alertava para a infiltração de lideranças criminosas na terra de ninguém, que é um bairro nascido de uma invasão. Ele simplesmente contemplava o óbvio, mas estava a ver o que acontecia nas favelas do Rio de Janeiro. Mas a incúria do poder público, a indolência dos gestores ao longo dos anos e a incapacidade da sociedade civil de resistir, agora cobra um preço. Um preço alto na forma de operações policiais, caça aos bandidos, pagamento de aluguel social, assistência às vítimas da bandidagem, a violência. Tudo pago com o nosso suado dinheiro transferido para os cofres públicos na forma de impostos. Boa noite. Boa noite.